E aí, jovem! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Tokyo Ghoul Call 2 Existe. Galera, foi confirmado o adiamento do jogo para 2019 no Japão, além de divulgação da Artbox, da versão de Playstation 4, ou seja, a capinha, tá? Vamos aqui primeiro falar da Artbox, que é mais rápido de se comentar, né? Eles divulgaram essa arte aqui, que ficou lindíssima, né? Fazendo um contraste entre o investigador Sasaki Heise e o Kaneki, né? O Kaneki aí, lá da Anteiku, no caso, né? Vocês podem também ver que na parte dos investigadores nós temos o esquadrão Quinks e lá no Kaneki a galera da Anteiku, né? Que é o café e os personagens que estarão jogáveis no Call 2 Existe. A pré-venda já começou na Amazon, eles destacam, claro, alguns recursos que o jogo vai ter, como o online, onde nós teremos uma luta de 4 contra 4, envolvendo um time de ghouls e outro time de investigadores. De resto, eles comentam sobre o foco principal do jogo, que será essa luta de investigadores e ghouls. Não mencionam nada sobre o modo história, que até então é uma grande incógnita, mas até onde se sabe pelas traduções de scans, ele vai envolver um enredo na perspectiva de 3 personagens, né? Que é uma coisa que a gente deve ganhar mais detalhes. E sobre o adiamento do título, né? Foi confirmado aí que o título virá em 2019, ainda sem previsão e também sem data no Japão, né? Lembrando que lá no Japão ele tava previsto pro finalzinho de 2018, só que não tinha uma data. E aqui no Ocidente, nem Bandai Europa e nem Bandai US ou Estados Unidos se pronunciou quanto a uma janela de lançamento. Eu até acho que a Bandai nunca teve uma pretensão de lançar o Tokyo Ghoul agora em 2018, e apenas fizeram isso como uma espécie de jogo de marketing lá no Japão. Coisa semelhante ao que aconteceu com o Cold Vane e também o One Piece World Seeker. Ambos os jogos não tinham uma data precisa e simplesmente foram adiados sem mais nem menos. Notem também que esses jogos que a Bandai só diz, ah, vai sair no inverno de tal ano, eles quase sempre são adiados, cara. Não lembro de nenhum jogo que não tenha tido um adiamento nessa previsão da Bandai Namco, né? Claro, analisando o histórico recente. A justificativa, segundo a tradução da página Nimiya Gaming, vou deixar a fonte aí na descrição, é que a Bandai quer melhorar a qualidade do jogo. Se for para melhorar a qualidade, eu até apoio, até porque eu acho que esse jogo precisa, sim, de mais polimento. E o que eu ando vendo, apesar de ser promissor em muitos aspectos, causa preocupação. Principalmente na parte gráfica, que está bem mal polida. Eles também estão reutilizando modelos de jogo mobile de Tokyo Ghoul, né? Que é o Evoker lá no Japão. E assim, não ficou uma coisa tão polida para a console. Eu acredito que dá para você dar uma melhorada no gráfico. Não estou esperando um grande salto do que foi apresentado. E também um pouquinho no gameplay, que pelos trailers a gente percebe que está uma coisa um pouco truncada ou travada. Dá para você aprimorar nesse aspecto. Ainda assim, eu espero ver algum produto que tenha uma certa qualidade. Não estou esperando ali um jogo a nível Fighters ou Storm 4, né? Esses jogos aí top de games de anime. Ou até mesmo o Xenoverse, né? Que tem um certo polimento. Mas que ainda assim não é um polimento Storm 4 ou Fighters. Não estou esperando algo nesse nível, mas apenas um jogo jogável para os fãs. Para que, dependendo das vendas, a gente veja um jogo com o maior investimento de Tokyo Ghoul no futuro, né? Eu ficaria bem feliz se a gente tivesse o mesmo amor e carinho na hora de fazer o jogo. Como nós vimos no jogo do Boku no Hero. Que foi uma grande surpresa, né? Porque era uma produtora desconhecida. Que do nada fez um jogo de uma qualidade muito boa, né? Pode ser o caso do game do Tokyo Ghoul, né? O que eu espero aqui que realmente seja uma questão de melhorar a qualidade do título, né? Eu vou ficar bem decepcionado se for um Nanatsu aí da vida. Porque realmente o Nanatsu 2 aí é bem complicado. Nos piores jogos de anime que eu joguei em anos, por sinal, né? E o próprio Boku no Hero prova que não é porque a produtora é desconhecida que o jogo não vai ter nenhum valor, né? E como sendo um gênero batido no Japão, que é o Musou, né? E também, claro, tendo novos elementos. Eu acho que dá para ter um produto de uma qualidade boa até, né? Vamos aí torcer, né? Porque fã de Tokyo Ghoul em 2018 só se ferrou nesse anime aí. A parte 2 do Ria é uma verdadeira piada, né? Com os fãs, um dia respeito aos fãs. É isso, claro, na minha visão, né? Quem lê o mangá tá ligado na cagada que foi feita nesse anime. Eu espero que melhore a qualidade desse jogo aí, porque não tá dando. Tá difícil ser fã de Tokyo Ghoul nos últimos anos aí, né? Em relação a adaptações para anime, por exemplo. Então é isso. Um grande abraço. Eu tô ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Eu tô ficando por aqui e até a próxima.